E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje vamos testar aqui essa caixa de lápis de cor da Darent, que é a linha Academy. Eu ganhei do pessoal da empresa, de aniversário, junto com aquela outra caixa que eu já mostrei pra vocês anteriormente, do Super Soft. E, gente, esse lápis já estava na minha listinha de desejos há um tempo. E tornei aí que deu tudo certo e eu ganhei essa caixinha. Então, né, vamos testar, vamos ver como é esse material, porque eu vi algumas pessoas dizendo que ele é muito bom. Então, vamos ver, né? Então, achei aqui pra abrir com vocês, pra gente ter as primeiras impressões, todo mundo junto. Então, vou abrir aqui, ó. Ela vem numa peliculazinha aqui, pra proteger a caixa, pra ela não abrir. E vamos tirar. Gente, eu não tenho muita habilidade pra tirar essas coisas aqui assim não, hein? Tá difícil. Tá difícil que o trem não saia. Vai sair agora. Tem que sair. Aí, tirar aqui a película. Ah, ela tá aqui por dentro da lata. E já vamos ver o lápis de cor como ele é. Bem diferente dos demais lápis de cor da Derrant. Ó, tem aqui esse pra color. Tem aqui o color soft. Ele é bem diferente dos demais. A madeirinha parece ser uma madeira muito boa. A mina dele é uma mina fininha. Academy Color. Vem aqui a identificação através do nome do lápis. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí, vem a identificação através do nome da cor. Atrás tem uma proteção da mina. Corpinho todo preto. Ó, a madeirinha bem bonitinha. Então, vamos aqui testar. Primeiro eu vou fazer a tabelinha de cores. E depois a gente faz um desenho básico. Pra ver aqui essas belezuras. Achei super bonita essa caixa verde. Aqui atrás tem várias informações escritas em vários idiomas. Inclusive português. Lápis de cor de qualidade com transferência de cores vibrantes para o papel de forma suave. Então, bora fazer a tabelinha de cores. Gente, já vou falando aí. Quem ainda não é inscrito já convida a se inscrever no canal. Curtir, comentar, ativar o sininho. E é isso. Então, já tem aqui comigo o meu caderno de tabela de cores. Deixa eu ver se é isso. Já vou fazer aqui a tabelinha. Se você quer chegar longe na vida, aposto em você. Aposto em você. Se você quiser jogar pra se divertir. Ah, mas antes eu estava percebendo aqui, gente. Que tem alguns lápis que a ponta não veio muito bem... Bem aparecendo, não. Então, eu vou apontar com o apontador de manivela pra gente ver aqui como fica a pontinha dele. Tem aqui comigo o meu apontador favorito. Que é esse apontador elétrico da Tenwin. Ele é maravilhoso. É perfeito. Ele serve pra várias espessuras de lápis. Inclusive lápis jumbo, ó. Porque ele vai se adaptando ao tamanho do lápis. É perfeito. Vamos fazer aqui uma ponta. Madeira bem gostosa de apontar. Apontou bem suave. E a ponta dele não é uma mina tão grossa quanto a dos demais da Derrant. Mas vamos ver aqui. Aí, galera. Eu fui montando aí a tabelinha de cores nesse caderno. E a primeira impressão eu gostei. É macio, bem pigmentado. Bom, terminei de fazer aqui a tabelinha de cores. Eu gostei da escolha das cores. Mas eu não gostei do tom desse vermelho. Esse vermelho eu achei ele bem opaco. Bem estranho. E o preto, ele não é totalmente preto. Ele parece ser... Nossa, tipo, ele tem uma pegada de um azul e um esverdeado no fundo. Ele não é totalmente preto, olha. Tá vendo? Mas, enfim. Vamos fazer aqui um teste colorindo, desenhando. Pra gente ver aí como que fica a mistura de cor. E o lápis em outros papéis. Eu vou usar aqui esse sketchbook da Daiso. Porque ele tem uma folha bem gostosa. E eu quero ver como que vai ficar ele colorido aqui nessa folha. Porque ela tem uma leve textura. Ela é uma folha bem grossinha. E é ótimo. Aí eu fui começando desenhando os personagens da Hora da Aventura. Aí eu desenhei a Princesa Carosso. Desenhei também o Jake, o cachorro. Aí o Finn. Fui desenhando aí eles. E a Princesa Jujuba. Aí eu depois fui passando a Unipim por cima dos traços. Pra deixar mais bonitinho, né? Porque eu tinha feito apenas um esboço com lápis. Então tava tudo riscado. Aí eu fui passando a Unipim. Esperei secar e passei a borracha. Então vamos começar a colorir. Fiz aqui os desenhos já. Como não tem aqui o roxinho do tom dela. Então eu vou pintar aqui bem fraquinho com esse roxo. E os lápis são bem macios, gente. São macios, são bem pigmentados. Eu gostei. Eles são bem sequinhos. Mas não é porque é seco ou não são pigmentados. São sim, viu? Gostei bastante. Eu acho que pelo preço vale super a pena. Porque da Derrant, esse daqui eu acredito que seja o mais em conta da linha deles. que os lápis da Derrant são carinhos, né? Mas são bons, são ótimos. A madeira também eu achei super fácil de apontar. No apontador elétrico ela não deu nenhuma engasgada. Foi bem macia a madeira. Ó, tô passando com uma mão bem leve. Bem pouquinha pressão pra soltar pouco pigmento e eu vou tentar fazer aqui. Apesar de que esse desenho não tem tanta sombra. Mas eu vou tentar fazer um pouquinho de sombra com essa mesma cor. Só controlando aqui a pressão do lápis. Porque como são 12 cores, então não tem muita opção de cor. Um, dois, dois, quatro, três. Um, Disease , Aqui na mãozinha dela. Nossa, gente, esses correios, hein? Na greve. Meu Deus, vocês estão também com bastante coisa parada aí? Nossa, eu tô com sete produtos no centro de distribuição parado há mais de dez dias. Meu Deus. E tanta gente precisando de emprego, né? E esse povo fazendo greve. Nossa, sacanagem. É a gente que paga o pato. Inclusive, eu tive três objetos que foram pra uma tal de administrativo. Dois internacionais e um nacional, gente. Só espero que entreguem, porque deu lá que saiu pra entrega, né? Mas já aconteceu várias vezes deles colocarem que saiu pra entrega e não entregar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Esse lápis me lembrou muito o lápis HB de 120 cores. A textura é super parecida com o HB. Na hora de apontar também. E... Nossa, tipo, muito parecido. Mas pelo preço, né? O HB... Sai ganhando. E a quantidade de cores. Esse daqui, ele sempre tá na faixa de R$70, R$80, essa caixa com 12 cores. Pra quem gosta de material, pra uso artístico, profissional, o preço até que tá bom. Porque geralmente é bem mais caro, né? Lápis... Sendo de 12 cores, é sempre mais caro o lápis profissional. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vou tentar passar um pouquinho mais escuro Assim É que nas sombras eu estou colocando um pouquinho mais de pressão no lápis Amarelinho Ah, esqueci de pintar a língua A língua é roxa também Eu vou pintar bem forte O preto Só esse preto que eu achei estranho Não é preto Parece um azul marinho Certo Vou fazer aqui a sombrinha Agora vamos pintar o Jake O cachorro Ó Pelo barulho do lápis dá pra ver que ele é um lápis sequinho Mas ele é bem macio e pigmentado Gostei bastante disso Eu particularmente não curto muito lápis Que não seja macio Eu gosto de macio porque o pigmento acaba saindo mais rápido É mais fácil pra colorir E aí E aí E aí Vamos lá. Como não tem a cor exata do Jake, ele é meio alaranjado. Então, estou passando o amarelo e depois eu vou passar aqui outras cores, só para ver se fica um pouquinho melhor. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que não veio branco nessa caixa. Agora, vieram outras cores que são mais úteis, isso que eu gostei dessa paleta. Hum... Agora, eu vou com laranjinha bem fraquinho. Deixa eu dar uma pontada ali, aqui. Passar ele bem fraquinho. Apesar que hoje eu já estou com a mão pesada, hein? É esse frio. Ó, estou passando bem fraquinho. E dá para ver que ele sobrepõe bem, hein? Gostei. Gostei. Gostei da sobreposição de cores. Depois eu vou fazer aqui uma misturinha para ver se dá para fazer cor nova. Esqueci de pintar o braço. O braço, as pernas, tudo. E aí? 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 Obrigado. Aí eu vou fazendo sempre movimentos circulares pra não ficar tão marcado. E com a mão assim, bem levinha, bem levinha mesmo. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Ó, dá pra ver que o laranja ele pega bem, se a gente vai forçando, a cor ela vai cobrindo super bem. Agora o amarelico. Vamos lá. Na verdade o Jake é meio laranja, mas como esse laranja aqui é muito forte, eu decidi passar o amarelo por cima, por baixo, para não ficar um laranjão forte. Agora, eu vou passar esse Yellow Ocry. Deixa eu dar uma apontada. Aí, eu vou passar ele aqui por cima. Ele eu já estou colocando só um tiquinho de força. Deixa eu dar uma apontada. Será que fica legal se a gente passar o Blender? Ah, até esqueci de falar. Para quem assistiu o vídeo de eu testando os lápis de cor Color Soft da Derent, eu fiquei de passar um feedback para vocês, porque eu entrei em contato com a Derent para falar daquelas cores que vieram quebradas. E eles me enviaram outras cores que vieram quebradas. Chegaram ontem aqui em casa. Eles me enviaram as cores que vieram quebradas e me enviaram também a cor que foi esse Pale Mind, o Bright Orange e o Preto. Aí, eles me enviaram dois Blender e dois Burnish e uma borracha, porque deu, nossa, foi o meu maior trabalho. Porque quem representa a Derent aqui no Brasil é a Tilibra. Gente, o atendimento não foi muito bom, não. Assim, eles foram super cordiais comigo, mas demorou muito, já demorou, tipo, mais de um mês para resolverem a troca, porque eles emitiram um código para eu levar no correio. Aí, eu falei, mas, tipo, eu comprei o produto para eu receber em casa justamente para eu não sair, para eu ter que comprar. E por que que eu vou ter que levar até o correio? E o correio é mal longe. Aí, eles emitiram um negócio lá que o carteiro vem em casa buscar. Aí, eles tinham me dito que eu deveria aguardar 20 dias úteis após o lápis chegar lá para eles fazerem uma análise e tal. E eles queriam que eu enviasse a caixa toda. Eu falei assim, nossa, mas, tipo, não é justo. Eu tenho que esperar mais 20 dias úteis, já não basta. Tipo, o problema não é meu. O problema é de vocês. Por que que o lápis, tipo, veio desse jeito? O problema não tem nada a ver com isso. A gente já paga caro mais de mil reais numa caixa e ainda tem que ficar esperando. Não pode... O material está ali na sua cara e você não pode usar. Aí, eu falei um monte. Aí, eles falaram. Ah, então... Então, a gente vai mandar para vocês só a unidade que veio com problema. Beleza. Aí, fiquei aguardando. Aí, depois, eles falaram. Ah, não. A gente não vai enviar a unidade, não. A gente vai mandar o correio ir aí buscar. Aí, em paralelo, eu já vou mandando para você a caixa que... A caixa do lápis, né? Eu, tipo, substituir o produto todo. Beleza. Aí, depois, eles entraram em contato comigo de novo. Ah, não. A gente não vai mandar mais a caixa. E se o correio for aí na sua casa, não é para você entregar. Que a gente vai mandar só as unidades que vieram com... Com defeito. Pelo amor de Deus. Tipo, ficou um ping-pong mais de uma semana. Aí, vamos colorir agora o fim. Nossa, essa boca dele ficou feia, hein? Eita, esses dentes dele aqui. Ficou parecendo um cracudo. Aí, eu tive a impressão de que... Parecia que eu estava pedindo um favor para ele, sabe? Tipo, a gente paga caro no produto e você não pode reclamar? E eu reclamo mesmo. Dinheiro a gente não acha no lixo, né? E aí, eu reclamo mesmo. Aqui, eu não estou fazendo tão levinho, não. Estou colocando um pouquinho mais de pressão na mão. Para colorir a blusa do fim. Esse fim, ó. Esse fim aqui precisa de um dentista. Aí, eu estou aqui na expectativa que o correio entregue logo. As coisas que saíram para... Para a rota de entrega aqui. Ai, é tão ruim, né? A gente compra as coisas e tem que ficar esperando a boa vontade de um serviço que não funciona. Sinceramente, ultimamente, eu tenho pensado bastante antes de comprar algum produto que seja entregue pelo correio. Que está difícil. E aí, eu tenho pensado bastante antes de comprar algum produto que seja entregue pelo correio. Aí, a bermuda dele também é azul, só que é um azul mais forte. Vou passar esse azul aqui, que é a Ultramarine. Ó, que bonita essa cor. E aí, eu tenho pensado bastante antes de comprar algum produto que seja entregue. Bem macio também. Macio, sequinho. Aí Não tem a cor da pele dele Que é tipo um rosado E não tem nenhuma outra cor aqui Que seja da cor da pele dele Eu vou deixar Eu vou deixar assim mesmo Branco Bratinho Nossa, só esse preto aqui Que é zoado Bratinho 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 Vamos lá. Eu vou querer deixar esse desenho bonitinho, depois eu vou passar, vou fazer o acabamento dele com outros lápis de cor. Porque eu gostei do desenho. Eu não quero estragar colocando cores que não tem nada a ver. A mochilinha do fim. Vamos fazer o seguinte? Coloca aqui nos comentários qual outro lápis de cor que vocês queiram que eu finalize as cores que não tem aqui nessa caixa de 12 cores. Que daí eu faço um vídeo dando uma ajeitada aqui nesse desenho com outros lápis de cor. Porque da princesa Jujuba ela é rosa e não vem rosa nessa caixa. Então não dá, né? Pra pintar a princesa Jujuba de outra cor. Aqui na princesa Carosso ela é roxo. Só que aí eu usei o tom de roxo que tinha aqui na caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou o fim O preto que não é preto Vocês já viram, gente, um preto que não é preto? Igual aquele ditado Qual o doce mais doce que o doce de batata doce? Eu odeio doce de batata doce Ó, então do fim Do fim tem essas cores aqui Agora da princesa Jujuba O que dá pra pintar Aqui dela É a coroa O que dá pra pintar aqui da princesa Jujuba É a coroa É bom que depois eu volto com outros lápis E a gente vê Como fica Não é? Ih, terminei, gente Olha Gostei bastante, viu? Nossa Superou as minhas expectativas Esse lápis de cor Vou fazer aqui Vamos fazer uma mistura de cor Vou fazer aqui Amarelo And Blue Eu vou Tipo, qual azul que eu faço? Eu vou colocar esse aqui Ó, dá pra misturar assim, ó Só não ficou legal Ó Mas dá pra fazer uma cor nova O verde Tá vendo? Dá pra misturar Só que ficou meio craquelado Ó Ficou meio craquelado E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Já vou pedindo aí, ó Colaboração de todo mundo Soltando o dedo no like Curtindo bastante Vamos compartilhar Vamos comentar Comenta bastante aqui no vídeo Porque assim O YouTube, ele indica Esse vídeo pra outras pessoas Que também gostam Desse mesmo conteúdo Que a gente De conteúdo de artes Conteúdo de colorir E é isso Aceito sugestões De próximos vídeos Aqui nos comentários Adoro quando a gente interage E quando a gente Faça aqui Essa troca, né E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Um abraço No coração de todos vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau